Mais um filme, mais uma resenha que vem chegando aqui nos sites by Ariel e também nas demais formas de divulgação como o Youtube é o filme Ant-Man lá de 2015 ou no português Homem-Formiga começando com a nossa, nosso enredo, nossa sinopse, lá em 1989 o Homem-Formiga original, o Hank Pym demite-se da SHIELD depois de descobrir que a organização tentou duplicar sua tecnologia de encolhimento que faz com que o Homem-Formiga seja possível Pym acredita que a tecnologia é perigosa e decide escondê-la em segredo nos dias atuais, após os eventos que ocorreram com os Vingadores, lá em Sokovia o Scott Lang foi libertado da prisão de Sam Kenten depois de cumprir 3 anos por roubar do seu antigo empregador ele reencontra o seu velho companheiro de cela, o Luis, que o apresenta, a Dave e a Kurt Luis tenta oferecer um trabalho, entre aspas, a Lang mas Lang não pretende continuar a viver essa vida Lang visita a casa da sua ex-mulher, a Maggie, para a festa de aniversário da filha, a Cassie onde ele descobre que Maggie está noiva de um policial, Paxton Enquanto isso, Pym faz uma visita à sua antiga empresa, a Pym Technologies onde o atual presidente, o antigo pupilo de Pym, o Darren Cross, revela o jaqueta amarela um traje experimental que encolhe de tamanho e que Cross acredita irá revolucionar a guerra e a espionagem Como ainda está em fase experimental, a tecnologia do jaqueta amarela não consegue encolher com segurança criaturas vivas mas mesmo assim isso deixa Pym aterrorizado Lang consegue emprego em uma sorveteria, porém logo perde o trabalho por causa da sua ficha criminal Então ele, resultantemente, concorda em voltar para o crime Lang invade a casa de um milionário aposentado e arromba o cofre no porão mas não encontra nada, somente uma roupa e um capacete que ele carrega para casa Sem entender por que uma roupa e um capacete, um traje está tão bem guardado ele resolve testar e acaba descobrindo que esse traje é capaz de reduzir o seu tamanho ou o tamanho das formigas Aí então o nome Homem-Formiga Ponto final aqui no enredo, não vou contar muito mais fatos para você, para não estragar a surpresa Vamos à ficha técnica, filme feito lá nos Estados Unidos, filme da Marvel 2015 é o ano de produção, duração 117 minutos Direção do Peyton Reed Também temos aqui o elenco principal, nosso ator principal, o Paul Rudd Vivendo o Homem-Formiga Gênero Ação, Ficção Científica, Aventura e também Comédia Lançado nos Estados Unidos em 17 de julho de 2015 No Brasil chegou em 16 de julho, um dia antes também de 2015 Em idioma inglês, orçamento 130 milhões de dólares E a receita 519 milhões de dólares Orçamento bem razoável Que é necessário devido aos efeitos especiais utilizados Que eu vou trazer daqui a pouco para você Homem-Formiga, mais um filme aqui no site Bayeriel Pontos positivos e negativos e a nota então deste filme Vou contar aqui que não vou numerar nenhum ponto negativo Gostei muito desse filme, já antecipando a nota para você Filme muito bem feito, não percebi nada, nenhum defeito relevante nele Vou trazer apenas 3 pontos positivos O primeiro é a interação entre o personagem principal e a sua filha Muito bacana essa parte, a parte familiar Também o carisma da nossa personagem Mirim Muito bem explorados aqui neste filme Segundo ponto positivo, os efeitos especiais Muito bons, realmente você se sente no tamanho das formigas Vale a pena realmente assistir esse filme Pela qualidade, eu percebi semelhanças com o filme Querida, encolhia as crianças Outro filme que também tem a parte da miniaturização Muito bom, muito bem feito aqui no Homem-Formiga Terceiro ponto positivo, o final Gostei muito do final, final sensacional A batalha final ficou muito bem feita Nada forçado, realmente é para fechar com chave de ouro Este filme é muito bom E a nota, 6 estrelas vai ganhar o Homem-Formiga Gostei, me prendeu em frente à tela do começo ao fim Trouxe um final maravilhoso Repleto de efeitos especiais Realmente não tem como eu dar uma nota menor do que essa Nota máxima, você que já acompanha aqui as minhas resenhas Já sabe né, 5 estrelas quando o filme é bom E 6 estrelas quando é especial E esse aqui merece com certeza estar no topo 6 estrelas para ele Homem-Formiga recomenda a você O filme é realmente muito bom